Olá e bem-vindos a mais um vídeo, a mais um vlog. Estamos aqui na segunda-feira, hora de almoço, para não variar muito. E o fim de semana já passou e foi bastante produtivo, porque eu consegui concluir assim dois semi-projetos que já tinha começado no outro fim de semana, que era limpar, organizar os armários das roupas, tanto o meu como o do Diego. E isto acabou por demorar mais tempo do que aquilo que eu tinha previsto, porque comecei então no outro fim de semana, só que depois não tive disposição para continuar, a semana foi toda embrulhada e não deu. Então, no quarto do Diego eu tinha levado para lá assim uma mesinha de apoio que estava cheia de roupa para eu separar e finalmente ontem, então fiz a bagunça final e consegui arrumar tudo aquilo que queria. O armário do Diego já está organizado e vou só mostrar assim rapidamente o que é que temos aqui. Aqui em cima deixei calções mais de sarja e calças, que eu sei que ele não vai usar tanto e se algum dia usar tem que ser eu a escolher isso, porque sei que não vai ser a primeira escolha dele. Aqui tem suetes mais grossinhas, tudo de manga comprida, e suetes mais fininhas, também de manga comprida. E aqui uma camisola dos dinossauros. Nesta gaveta, que é aquela que eu sei que ele vai escolher, aqui estão as calças e aqui calções. E isto é tudo como se fosse fato de treino, de algodão, então é aquilo que ele mais gosta. Tenho que comprar calções agora para esta época de primavera-verão. Aqui ficaram as t-shirts, que tenho mais ou menos, portanto também não preciso de comprar assim muita coisa. Calções é que preciso mesmo. E nesta parte os boxers e as meias. Eu quero comprar umas colmeiazinhas só para separar as meias das cores, só que ainda não houve assim oportunidade. E deste lado é mais Michelândia, tenho duas almofadas, uma é do Diego e a outra é aqui da visita, que de vez em quando, quando ele está assim mais doentinho ou assim, venho dormir com ele para ir vendo. Aqui temos pijamas, tenho muitos poucos pijamas, ainda não encontrei assim nada a uns preços que eu gostasse e também que eu gostasse dos padrões. Aqui atrás tenho suetes com capuz e depois tenho aqui assim uns boxers que ele não quer que eu deite fora, que são, diz que é os boxers da sorte dele. A camisola do ATL que tem que levar para algumas atividades, coisinhas da natação que são suplentes. E embaixo eu deixei os casaquinhos que ele usa mais e aqui as camisinhas, que eu sei que é uma coisa que ele não usa tanto, mas ficam também aqui. Ali em cima só tem uma mochila, eu acho que sim, que foi aquilo que deixei aqui e está bem mais leve e com aquilo que ele vai mesmo vestir. No meu armário, então na outra semana, eu já tinha conseguido tirar os casacões mais grossos e aquelas camisolas assim de malha mais grossa, porque já não estavam lá a fazer nada. Então, o que eu estive a fazer ontem foi dar assim uma limpa mais geral, organizar as coisas, a minha gaveta dos interiores também estava tudo muito confuso, então estive também a separar as coisas, a deitar meias fora que já não tinham remédio algum e consegui despachar essas coisas. Música 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 E ontem eu estive 3 horas e meia só de volta dos armários, mas ficou mais uma tarefa concluída. Depois à tarde deixámos o Diego na festa de anos da amiga e fomos à OMA, que ele é Porto de Mós, Batalha, ver umas coisinhas, eu queria comprar alguns vasos, só que não encontrei aquilo que eu estava à espera. Então, descobri outras coisas que trouxe e que quero partilhar com vocês, só que vou mostrar na cozinha. Eu acho que tinha mencionado aqui que o prato onde eu comia mais saladas, que era assim deste tipo, mas era branco, partiu-se. Então, só tenho um e queria arranjar outras soluções. Comprei este, que é assim meio beige e tem aqui assim um rebordo dourado, eu não sei se isto lavando na máquina de lavar, que é onde eu vou lavar seguramente, se vai perder cor, se vai desbotar, não sei. Foi 4,99€ e a dimensão dele é 24cm. Depois vi lá também este, que é assim branquinho, tem aqui estas riscas, que acho que lhe dão assim alguma graça, depois imaginem alface e todas as coisas aqui e só se ver a risca branca, acho que também fica giro e foi mais em conta, foi 2,49€ e a dimensão é 23cm. Só que em termos de formato para saladas, eu prefiro este, que tem assim mais espaço, mais amplitude. Este só tem assim o fundo, que é muito menor. Mas seja um, seja outro, acho que me vão dar muito jeito agora para esta época de primavera-verão. Trouxe também uma vela de citronela neste vaso de cimento, foi 4,99€ e esta vela tem assim dois pavios, a que nós tínhamos ali na rua já se acabou, então eu achei que depois, que este vaso também ficava bonito para uma florzinha. É assim uma coisa meia rústica, mas gosto bastante da cor. E na rua usamos esta vela de citronela para tentar afastar um bocadinho, melgas, mosquitinhos, não sei se dá resultado ou não, mas uma pessoa faz tudo e tenta tudo para não ter tantos bichinhos aqui em casa. Trouxe também uma tenaz para salada, destas assim clássicas, que não tem nada de especial, foi 1,99€ porque eu só tinha uma e às vezes quando recebemos aqui assim mais pessoas, então põe-se uma salada numa parte da mesa e outra salada no final da mesa e depois só há uma tenaz e comprei outra para ter aqui. Isto é um produto fabricado em Portugal. E trouxe também uns sacos de plástico para o lixo Eco Bag, são de 30 litros, tem 15 unidades, é da Violeta e foi 1,19€. Eu às vezes gosto de ter aqui uns um bocadinho diferentes e tem estes desenhos, estes dizeres, para diferenciar. E eu ainda tenho aqui uns minutinhos, por isso vou aproveitar só para fazer assim algumas considerações. Ontem eu coloquei no Instagram alguns preços, 3 preços aliás, do Lidl que mudaram nos últimos 10 dias. Foi o iogurte que vocês viram no último vídeo, que eu tinha comprado um de 500g por 49 cêntimos e já está a 69 cêntimos. Flox de aveia que o preço era 69 cêntimos e já está a 79 cêntimos. E aquele produto que eu até gozei a dizer que estava a fazer futurologia dos preços, que é para o WC mesmo da marca W5 do Lidl, que estava a 1,99€ e já está a 2,19€. Eu não tenho poder de adivinhação, mas vou seguindo assim algumas tendências, ouvindo assim algumas coisas sobre a economia e eu acho que isto ainda vai piorar anos depois de começar a melhorar outra vez. Só que o melhorar outra vez não deve ser os preços voltarem àquilo que eram. Eu acredito que algumas coisas que tiveram aumentos mais substanciais que possam recuar, mas na generalidade acho que os preços se vão manter altos. Não sei se nós como consumidores finais podemos fazer alguma coisa no sentido de mudar o rumo disto, porque isto é um acontecimento a nível mundial que tem a ver com a escassez das matérias-primas e isto em todos os setores. Tem a ver com as pessoas que estão a fugir um bocadinho do fabrico da China também, porque houve muitas restrições, embarques que se atrasaram e então procuram outras coisas no mercado europeu, só que continua a faltar matéria-prima. Eu estava a dizer no mercado europeu, porque é a realidade que eu conheço mais, mas no mercado europeu, no mercado americano, no mercado de todo o mundo que não seja fabrico chinês. Também a invasão da Ucrânia pela Rússia teve consequências muito negativas, especialmente a nível dos combustíveis, a nível dos cereais. E os cereais não pensem só que são aquilo que nós consumimos, como a farinha, que faz o pão, que faz bolachas, que faz bolos, mas também as rações para os animais. E ontem, por acaso, também estava a trocar mensagens com uma menina que tem negócios no setor agrícola e ela estava a dizer que outra coisa que influenciou também muito foi o tempo de seca. Então os animais não têm para comer coisas verdes da natureza, ou não têm suficiente para eles. Então tem que recorrer à ração. Só que isto na ração também anda muito racionado e não chega para todos. E digo mais uma vez, eu não sou especialista em economia, vou-me só tentando assim atualizar e também já passei pela crise de 2009, que foi uma crise um bocadinho diferente, que era mais do subprime, mas que de qualquer das maneiras eu sei o que quer dizer inflação e sei o que quer dizer crise. Eu só me lembrei de falar também nisto aqui porque ao final do dia eu já não tenho formação, então tenho assim um bocadinho mais de flexibilidade para fazer outras coisas e hoje vai ser ir ao supermercado, ao Pingo 12, aproveitar o último dia da campanha 0% de IVA. E isto funciona muito melhor, obviamente, nas coisas que são a 23%, nota-se muito mais a diferença. Mas se eu encontrar lá alguma coisa que tenha o 6% e que seja interessante e que eu preciso mesmo, então também vou comprar. Isto para dizer também que o que eu tenho tentado fazer por aqui é ver quais é que são os melhores preços. Há coisas que eu compro mesmo com o aumento, não há volta a dar, porque mesmo com o aumento continuam a ser as coisas mais em conta, mais acessíveis e com uma qualidade melhor. Então é tentar fazer esta gestão meia maluca, mas eu sei que todas as pessoas, sejam homens, sejam mulheres, estão a passar por isto de conseguirem encher a dispensa, o frigorífico alimentar-se bem e com os preços todos a subirem dia após dia. A minha hora de almoço está a acabar porque eu tenho que ir trabalhar para ganhar dinheiro, para ir deixar no supermercado e depois preciso de ir trabalhar outra vez, e é assim a vida. E já chegámos a casa, depois do trabalho fui buscar o DH ou ATL e fomos ao Pingo Doce, onde eu comprei algumas coisinhas. Eu não fui para comprar à maluca, eu queria comprar coisas com promoção, depois adicionalmente mais o desconto do IVA e maioritariamente comprei coisas a 23% para aproveitar ao máximo e acabei por não gastar assim tanto dinheiro como isso. E estas são as coisas que eu comprei com o IVA a 6%, por isso o desconto vai se notar menos e não estava grande coisa assim em promoção, só que eram coisas que eu precisava para esta semana. Trouxe uma macedónia de legumes, que eu hoje estou a pensar fazer assim um peixinho e está-me a apetecer quinoa com legumes, então eu acho que vai ficar uma combinação boa. Trouxe também duas embalagens, dois pacotes de fuzil e tricolor, porque já não tínhamos aí nenhum, isto foi 99 cêntimos depois, menos o desconto que eu vou deixar escrito quanto é que ficou exatamente. Uma embalagem de queijo flamengo da marca do Pingo Doce, 200 gramas. Uma embalagem de croutons com azeite e alho, isto é bom para meter nas saladas, nas sopas, só que é mais calórico, não é do que aqueles que não têm azeite e alho, mas estes são muito bons e eu de vez em quando compro. E para mim, trouxe aqui uns iogurtes também da marca do Pingo Doce, portanto, tudo o que eu tenho aqui é mesmo da marca do Pingo Doce. Estes são de coco, de aromas normais e estes são magros de morango e eram os mais baratos que lá estavam. E aqui temos as coisas que foram com o IVA a 23%. Eu não bebo café, mas o Pedro bebe, então comprei duas embalagens do ristretto barista da Dolce Gusto, porque sei que é um sabor que ele gosta bastante e estavam em promoção e com o IVA ainda ficou um preço melhor. A nível de doces, trouxe aqueles que eram mais baratos, que era 1,25€ o preço normal, porque depois os outros já vão para 1,45€ e estes eram os que havia disponível. Acabei por trazer 3 de tomate e 1 de morango e isto também maioritariamente é para o Pedro, que ele consome mais. E vamos passar aos enlatados, que eu não sei porque é que tem o IVA a 23%, mas a realidade é que tem e são bens alimentares quase de primeira necessidade. Trouxe 4 latas de tomate pelado inteiro, não havia aos cubos, então optei por trazer esta versão, depois corto eu aqui quando for usar. Leguminosas da lata maior, eu trouxe 1 grão de bico, que é aquilo que cabe por usar em mais quantidade, assim de uma só vez. E de latas pequenas, trouxe 1 de feijão frade, 1 de feijão branco, 2 de grão de bico e 3 de feijão manteiga, que também são as leguminosas que nós acabamos por consumir assim mais. Estas são todas da marca do Pingo Doce, não estava nada com promoção, mas com o desconto do IVA, como tem a 23%, até ficou assim interessante. Eu sei que dá sempre para cozer estas leguminosas em grão e depois congelar, só que a arca tem um tamanho limitado e não dá para tudo, portanto, isto é o que acaba por ser mais prático para mim. Trouxe também 2 bisnagas de concentrado de tomate da marca do Pingo Doce, não estava em promoção, o preço normal seria R$ 0,69. E para fazer brownie, trouxe um chocolate do Pingo Doce, 70% de cacau, e eu acho que digo sempre isto e depois acabo por não fazer, porque chegou à despensa e o chocolate já vai a meio, que o homem já deu cabo dela. O Pingo Doce tem também uma ação em que um produto por semana é grátis, e esta semana era maçã desidratada, como é uma coisa que eu gosto, trouxe este pacotinho, o preço original era R$ 0,99, mas ficou a 0€. E em termos de detergentes, não havia nada assim muito de chanã nas promoções, e eu optei por trazer apenas um persil, que estava em promoção, foi R$ 9,99, menos o desconto, que dá para 70 lavagens, e eu comprei um destes há relativamente pouco tempo, já o acabei porque gostei dele. E para a máquina de lavar louça, trouxe um Finish Powerball Ultimate. Eu gosto do Quantum Ultimate, é mais caro, mas também não havia sequer essa opção disponível, e como as minhas estão mesmo a acabar, eu trouxe estas, que têm 54 cápsulas. E outra coisa que eu trouxe também, foi uma Air Fryer, da marca Joca, para a minha mãe. Isto porque ela, a semana passada, esteve aqui um dia a tomar conta do Diego, quando ele estava doente, e viu eu a funcionar com Air Fryer, e gostou daquilo, interessou-se. Então eu disse que, quando visse alguma coisa em promoção, e já tinha estado a ver na Amazon, mas os preços estavam todos muito caros, e vi lá esta, que hoje estava a 54€, e qualquer coisa. Com o desconto do IVA ficou por 44€, eu acho que foi um preço bastante bom, tem capacidade de 3.8 litros, a minha mãe vive sozinha, portanto eu acho que é mais que suficiente, e os watts 1450. O que eu ainda tenho que fazer, antes de entregar à minha mãe, é dar mais ou menos uma vista de olhos, como é que funciona, que é para depois dar uma espécie de formação. E isto de eu aproveitar as promoções, não quer dizer que eu o faça assim, ah maluca, não. Havia coisas que eu tinha na minha lista, que acabei por não comprar, porque não compensava o desconto dos 23% ao preço que estava, eu sabia que em próximas ações, mesmo as coisas a inflacionarem, que eu vou conseguir com um preço muito melhor. Então desisti e não investi nessas coisas. Porque uma coisa que eu acho interessante nesta promoção do Pingo Doce do IVA, é que podemos aliar isso a promoções que eles já têm, e aí é que acaba por ser mais vantajoso. E o meu objetivo, ao final de cada compra, é economizar, é fazer algum estoque de coisas que não são preçíveis, e que eu sei que ainda vou usar bastante, e que não vou deixar chegar à data limite da validade, tentar potenciar ao máximo aquilo que os supermercados neste momento têm para nos oferecer. E agora vou ter que ir fazer o jantar, que já estou muito atrasada, são 7h35 e às vezes a esta hora eu já estou a jantar, não é o caso de hoje, mas ainda tenho que ir fazer o peixinho, a quinoa, os legumes, por isso. Vou terminar este vlog por aqui, espero que tenham gostado de acompanhar. Se gostaram, deixem o vosso like, considerem subscrever o canal, e vemos-nos no próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!